Eu sou Rafael Rezende, eu sou de Minas Gerais, de uma cidade do interior chamada Paracatu, mas moro em Goiânia, atualmente faço o meu ministério de música todo em Goiânia, através de pregação de retiros, de eventos de espiritualidade, onde a gente busca unir a nossa alma, fundir a nossa alma com Deus. E a música para mim é um instrumento fundamental nesse processo de união do nosso coração com o coração de Jesus. Quando eu canto, eu sinto que eu rezo, eu sinto que eu falo, eu sinto que Deus me escuta, que há uma conexão entre o meu coração e o coração de Jesus. Então, cantar para mim, tocar, a música para mim de uma forma geral, é um instrumento por excelência de expressão do meu amor por Deus. É um instrumento por excelência onde eu consigo estabelecer contato com Deus, intimidade com Deus. Então, para mim, a música é expressão, ela é sentimento, mas, acima de tudo, a música, para mim, é oração. Porque quando eu canto, eu falo com Deus. Quando eu canto, eu escuto a Deus também. Amém. Quando o meu olhar se encontrou com o Teu E meu coração mais forte bateu É impossível não se apaixonar É impossível não querer te amar Oh, belíssima beleza de todas as belezas Eu me enamoro de Ti Oh, belíssima beleza de todas as belezas Sou todo Teu Sou todo Teu Teu pequeno Jesus O Teu colo está Fascinado com a Tua beleza A mãe mais bela Que o universo pode achar É a mãe de Deus Toda pura e sem mancha Imaculada Imaculada Oh, belíssima beleza de todas as belezas Eu me enamoro de Ti Oh, belíssima beleza de todas as belezas Sou todo Teu Sou todo Teu Obra prima da trindade Contemplada pelos anjos Tu és para sempre amada Divina esposa Oh, belíssima beleza de todas as belezas Eu me enamoro de Ti Oh, belíssima beleza de todas as belezas Sou todo Teu Sou todo Teu Oh, belíssima beleza Oh, belíssima beleza de todas as belezas Sou todo Teu Sou todo Teu Oh, belíssima beleza de todas as belezas Sou todo Teu Oh, belíssima beleza de todas as belezas Oh, belíssima beleza de todas as belezas